Olá pessoal, tudo bom? Como prometido, hoje nós vamos estar fazendo a outra capa de suplá, só que com viés, né? Com a beirinha de viés. Essa aqui nós fizemos com o elástico embutido, nós fizemos com elástico embutido no próprio tecido. E como prometido, né? Nós vamos fazer agora com a beirinha de viés, tá? E antes que a gente comece, eu peço que vocês curtam, tá? A nossa página, que vocês compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, tá? Para que a gente possa estar crescendo, ative o sininho para vocês receberem todas as notificações quando a gente estiver postando outros vídeos, tá bom? Outros projetos para a gente estar fazendo juntos, tá bom? E após a gente fazer essa capa de suplá com o viés, é aquele viés mais grossinho, tá? De preferência da cor do tecido ou parecido, tá bom? E aí, logo após, né? Em sequência, se der tempo, senão já vai ficar para o próximo vídeo, a gente vai estar fazendo o guardanapo, tá bom? Do mesmo tecido, tá? No caso aqui, eu estou usando o percal, mas você pode estar usando o tricoline, né? Esse daqui nós fizemos na tricoline, né? Acho que vocês lembram quando eu falei. Essa aqui foi na tricoline. Esse aqui é no percal, tá bom? Tanto a capa de suplá, como o guardanapo que a gente vai estar fazendo para ficar, né? Igual, ficar uma combinação bem bonitinha, tá bom? Assim que a gente terminar esse daqui e tiver um tempinho, a gente vai fazer o guardanapo. Senão, vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Mas eu peço que vocês curtam, tá? Que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal, tá gente? Desde já eu agradeço, tá bom? Então, vamos começar. O viés nós não vamos cortar, tá bom? A gente vai passar tudo em volta. Corta, aí depois que terminar a gente corta, tá bom? E vamos usar o elástico. O elástico vai ser uns 60 centímetros, tá bom? Porque esse aqui a gente vai embutir o elástico. Não é como o outro que a gente costurou todo em volta do tecido, tá bom? Então, a gente vai estar iniciando esse daqui. Não esquecendo que o elástico é 60 centímetros, tá bom? Você pode até cortar um pouquinho mais e depois a gente vê o encaixe direitinho e coloca na nossa capa, tá bom? Então, a gente vai fazer assim. Você vai pegar o seu viés, tá bom? Essa beirinha, ó. As duas beirinhas deles são viradas, né? Então, uma da beirinha você vai abrir, tá bom? Você vai fazer uma volta. Bora tirar esse excessinho de erva aqui. Aí, você vai dobrar. Dobrou pra dentro. Essa daqui você deixa do jeitinho que tava virada. Esse aqui você abre. Essa parte que nós abrimos, a gente vai colocar bem no cantinho, gente. Tá? Bem na beirinha. E vamos passar a costura na dobra do viés, nessa marquinha que tem quando a gente abre o viés, tá bom? Vamos iniciar, então. Não precisa pressa, como eu sempre falo, né? A gente vai devagarinho, tá bom? Do lado direito do tecido, começa a costurar o viés. Dá um retrocesso, tá bom? Pra que a gente, pra não sair, não correr o risco de, depois de costurar o tecido, o viés, tá bom? Aí, você vai bem devagarinho, abrindo, sempre nessa linhazinha, nessa curvazinha que tem do viés, que nós abrimos. Vai devagarinho. E é bom que você vai fazendo o contorno todo, já no vinco mesmo do próprio viés. Vai ficar assim, ó. Bem no cantinho, tá bom? Aí, eu vou passar em toda a volta, e depois eu retorno com vocês pra mostrar como que ficou esse primeiro passo, tá bom? Olha aí, pessoal, como é que ficou, tá? Passei todo o viés, ó, todo no contorno. Deixa eu ver se dá pra ver daqui, ó. No contorno, passei todinho, finalizei aqui, ó. Do jeito que a gente virou o primeiro, a gente vira o outro também, tá bom? Tá aqui viradinho. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai passar ele todo pro avesso, bem no cantinho assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem viradinho, ó. Esse lado aqui não aparece o viés, ele vai ficar todo pra dentro, tá bom? Aí, nós vamos costurar ele todinho. Fazer a mesma coisa. Vamos costurar bem na beirinha aqui, ó. Todo em volta, tá bom? Nós vamos fazer isso. Então, eu vou fazer o meu aqui, vou dar início, aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. Ajeitem bem, gente. Se vocês acharem por bem passar o ferro todo em volta pra marcar bem o tecido aqui pra não ter, você pode fazer isso, tá bom? Se não, você bota um alfinete ou vai assim como eu tô fazendo. Mas, que não apareça o viés nessa parte da frente, tá? Que é onde vai ficar vestido a nossa, o nosso suplá, tá? O nosso MDF. Vamos lá. Dá um retrocesso no início, tá bom? Não puxa o viés. Costura bem na pontinha. Bem na beirinha do viés. Hoje é de um, deixa somente um centímetro. Vá ajeitando e vá costurando. Não puxa o viés. Vai só ajeitando e costurando. Vai ajeitando e vai costurando. Ó, vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Tá bom? Eu vou passar todo em volta, aí eu retorno novamente aqui com vocês pra mostrar como ficou finalizado o nosso trabalho. Aqui, pessoal, ó. Todo finalizado, tá bom? Ó, ficou por dentro. O viés, ele não vai aparecer pra parte de fora da frente do nosso suplá, tá bom? Todo costurado. Aí, nós vamos pegar o elástico. Eu uso esse clipizinho aqui, ó, pra passar o elástico. Mas, você pode usar um grampo, que você achar melhor pra você tá passando o teu elástico, tá bom? Aí, nós vamos passar o elástico. Tendo sempre o cuidado de quando for passar, a ponta não entrar pra dentro, tá bom? Vai passando e vai tendo cuidado aqui, ó. Esse aqui ficou assim, que é pra gente poder tá passando o elástico por aqui, ó. Aí, tendo sempre o cuidado pra essa ponta não entrar, tá bom? Aí, a gente vai passar por todo o viés. Pra poder tá depois amarrando ou passando uma costura no elástico, que você preferir. Você pode amarrar quando chegar no finalzinho ou você pode passar uma costura, tá bom? Então, aí, vai passando por todo ele. Cuidado pra essa ponta não passar, não entrar pra dentro do viés. Tá passando, vai puxando com cuidado. Cuidado pra não passar aqui. Eu vou segurar a pontinha, vou segurar aqui pra não correr o risco de sair. Tá chegando já no finalzinho. Pronto, gente. Chegando aqui, a gente vai puxar nosso elástico. Tira daqui. Aí, o que que... Ai, quase. Aí, o que que vai acontecer? Aqui, ó, aqui, ou você dá um nó, tá bom? Ou você dá um nó, ou você faz isso aqui, ó, e passa uma costura, tá bom? Aí, fica a seu critério. Vamos ajeitar aqui. Aí, a gente vai dar um... Dá uns três nós, pra ele ficar bem... Bem seguro, tá? Dá um nó. Vai dar mais um, dois. Dá uma puxadinha. Pra ele não correr o risco de soltar. Eu sempre faço, mas é costurado. Eu prefiro costurar o elástico do que dar nó, né? Mas, aí você tira o excesso, tira um pouquinho do excesso do seu elástico, e vamos ajeitar. Aí, você puxa o elástico pra dentro, pra que ele não apareça, e ajeita. Ó. Aí, vai ajeitando o elástico no... na capa, ó. Tá bom? Olha aí como é que ele fica. E esse tecido é bom, porque ele é bem delicado, né? Não faz tanto. Aí, você pega e coloca no seu suplato. Vamos vestir o suplato. Deve ser ajeita ele. Ó. Olha como ele fica bonitinho. Tá vendo? Uhum. Pronto. O nosso suplato tá pronto, tá? Esse é a nossa capa. Agora, nós vamos fazer a nossa... O nosso guardanapo. Tá bom? Esse aqui é o guardanapo pra ficar, pra combinar com o nosso suplato. Nós vamos fazer... Nós vamos fazer assim. O nosso guardanapo, ele vai ser, depois de costurado, 40 por 40. Tá bom? Aí, o que que acontece? Pra ele ficar 40 por 40, nós vamos cortar uma medida de 47, 50 centímetros. Fica a teu critério, tá bom? Esse aqui eu cortei de mais ou menos 50 centímetros. Aí, nós vamos... Você vai fazer um moldezinho, ou utilizar uma régua, se você tiver. Você vai... Aquelas réguas de esquadra, porque eu não tô com a minha aqui agora. Mas, geralmente, eu faço com ela, porque é bem mais prático. Mas, caso não tenha, você faz um molde desse, onde tem 5 por 5. Como que faz esse molde? Você vai pegar a sua régua e vai medir deste lado 5 centímetros. Tá dando pra ver? Daqui pra cá, 5 centímetros. E daqui pra cá, 5 centímetros. Tá? Fez 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. Aí, você vem com a régua e liga esses dois pontos. Aí, vai ficar desse jeitinho aqui. Tá bom? Aí, você já guarda esse molde pra você fazer o canto do seu guardanapo. Tá? Que vai ser um canto mitrado também. Tipo aquele que nós fizemos do jogo americano. Que também já serve. Esse molde já serve pra você fazer o seu jogo americano de canto mitrado. Tá bom? Que eu ensinei em um dos vídeos. Que você também pode dar uma olhadinha lá. Tá curtindo, compartilhando. Tá bom? Se inscrevendo, comentando. Tá? Você pode olhar os vídeos anteriores que nós temos lá. O jogo americano com o cantinho mitrado. Tá bom? Aí, então. Feito isso. Você vai pegar o seu guardanapo pelo lado do avesso. E vai fazer assim. A parte que tá dobrada. Você vai colocar a parte de 5 centímetros. Essa parte de 5 centímetros na parte dobrada. E o outro lado de 5 centímetros pra cá. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? É isso que você vai fazer. Aí, feito isso. Você vai marcar com a sua caneta. Até ele ficar... Aqui tem 5 centímetros. Você vai marcar somente até 4 centímetros. Deixa 1 centímetro sem marcar. Porque é onde nós vamos depois tá virando. Eu vou tá mostrando depois pra vocês. Tá bom? Deixa eu virar pra cá. Que pra mim ficou mais... Aqui, ó. Dobrei. O cantinho. Botei 5 centímetros aqui. 5 centímetros aqui. Daqui, eu vou marcar até aqui. 4 centímetros e faço um pontinho, tá? Porque nós não vamos costurar pra cá. Vamos deixar aberto, tá bom? Aí, pra não sair... Pra não correr o risco de sair... Você pega um alfinete. Aqui onde nós marcamos, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Eu risquei aqui, ó. Só até o 4 centímetros. Deixei 1 centímetro sem riscar. Porque nós não vamos costurar. Aí, você... Coloca o seu... O seu alfinete, tá bom? Pra não sair. Esse processo, você faz nos 4 lados, tá bom? Eu vou fazer no meu. E depois eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, ó. Eu já fiz nos 4 cantos, tá bom? Coloquei... É... O alfinete, pra o tecido não escorregar, não sair da posição. Eu já antecipei costurando os 3 cantos. Agora, eu vou costurar esse último aqui, ó. Pra vocês verem como que é. Não esqueçam de dar um retrocesso no início. E aqui, quando a gente faz aquela medição de 5 centímetros, mas marca só 4. Pra deixar 1 centímetro sem costura, tá bom? Vamos lá. Retrocesso. E retrocesso no... Retrocesso no final, tá? Retrocesso no começo e no final do tecido. Aí, ó. Nós vamos fazer isso. Parte que eu costurei os 4 cantinhos, tá bom? Os 4 cantos, costurei, deixei 1 centímetro, ó. Parte de baixo eu não costurei, porque a gente vai virar, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai cortar essa beirinha. Deixa só, tipo, meio centímetro. Aí, tira a borda. Corta aqui, deixa mais ou menos meio centímetro, tira a beirinha. Faz isso nos 4 cantos, tá? Nos 4 cantinhos. Cadê o outro aqui, ó? Pronto. Feito isso. Já fizemos nos 4 cantinhos. Aí, você vai virar, tá? Coloca o dedinho, ó. E vira. Os 4 cantinhos. Pra evitar de ficar a beirinha aqui, pra não ficar assim... Essa ponta... Pra ficar bem certinho. Se você não conseguir só no dedo, você pega ou a ponta da tesoura, ou um palito, qualquer coisinha. Aí, você ajeita bem direitinho aqui, pra ficar bem certinho assim, ó. Tá bom? Vamos fazer isso nos 4 cantinhos. Ó, nos 4 cantos. Esse processo aqui, gente, a gente também faz num jogo americano. Eu tô ensinando no vídeo anterior, você pode dar uma olhadinha lá, tá? Tem o molde da capa de suplá também, mostrando como faz o molde, tá? Aí, você pode ver lá no vídeo anterior, pra você tá pegando o molde pra você, tá bom? Aí, ele vai ficar assim. O que que a gente pode fazer? Você pode pegar o ferro, tá bom? Você pode pegar o ferro aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor aqui. Você pega o ferro e marca aqui, ó. Vai ficar bem certinho. Caso você tenha alguma dificuldade, você pode pegar o ferro. Ou, pega o alfinete e coloca bem aqui no canto, pra não sair. Você pode fazer isso nos 4 cantos, tá bom? Então, eu faço assim, eu não gosto muito de tá passando o ferro, não. Então, eu ajeito bem direitinho, vejo se tá igual. Aí, eu venho e coloco o alfinete nos 4 cantos, bem na beirinha, pra ficar certinho, tá bom? Aí, venho aqui no outro, do mesmo jeito, vejo, ajeito direitinho. E coloco o alfinete, passa a unha pra marcar o tecido. E tecido que marca bem, né? O tricolinha, ele marca bem quando a gente passa a unha. Eu, geralmente, gosto, prefiro mais fazer na tricolinha, tá bom? Aí, ó. Ó, marcou os 4 cantinhos, ficou desse jeitinho, ó. Ó, tá vendo? Todo ele, ó. Não sei se dá pra vocês verem completo. Aí, o que que nós vamos fazer? Lembra o cantinho que eu falei que ia ficar aberto? Nós vamos passar esse cantinho pra dentro. E vamos passar uma costura bem na beirinha, assim, ó, tá? Aí, o que que você vai fazer? Passa o ferro também, ou coloca o alfinete, tá bom? Vai colocando o alfinete pra você tá passando a costura depois. Ó, você pode fazer isso. Ou você passa o ferro, ou vai colocando o alfinete. Pra que ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Coloca o alfinete em toda a volta, ou, como eu falei, passa o ferro, tá? Você vai virar esse 1 centímetro que você deixou. Você vai colocar todo ele e vai passar a costura. Pra ficar assim, ó, tá bom? Aí, nós vamos pra máquina passar a costura. Vou dar o início. Aí, depois, eu volto com vocês pra mostrar como ficou ele todo pronto, tá bom? Vamos dar o início nele aqui. E, sim, vamos começar sempre do meio, tá bom? Não inicie daqui. Vamos começar do meio. Passa todo em volta do guardanapo. Aí, termina aqui onde nós começamos com o retrocesso, tá bom? Bem na beirinha, tá? Abaixa a agulha, pra gente começar bem na beirinha. Ajeita bem direitinho. Faz o retrocesso. E vai trazendo bem na beirinha. Se você tiver dificuldade, como eu falei, você passa o ferro ou coloca o alfinete. Chegando no cantinho mitrado, você abaixa a agulha, vira. E vamos continuar. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Eu vou passar todo em volta. Aí, eu volto com vocês pra mostrar como ficou, tá bom? Pronto, gente. Aqui, ó. Já tô finalizando. Chegando no finalzinho, tá? Aí, nesse finalzinho aqui, se você tiver a sua etiquetinha, você já pode aqui, ó. Coloca a sua etiqueta, tá bom? Você já pode tá colocando a sua etiqueta aqui. Finalizou aqui. Onde nós começamos, a gente vai já dar o retrocesso, tá bom? Pronto, finalizado. Aí, você já tira o excesso de linha que ficou, tá bom? Tira o excesso. E aqui está o nosso guardanapo, ó. Aqui a etiqueta, tá bom? Aí, o nosso guardanapo com o cantinho mitrado. Olha aí, o cantinho mitrado, tá bom? Todo ele. Ó. Aí, você... Utiliza com... Já faz o seu joguinho. Com o... Com a capinha que nós fizemos, tá bom? Isso aqui, ó. Aí, já fica. Pega uma... Uma coisinha, coloca aqui. Aí, o seu joguinho pro seu... Como eu sempre falo, pro café da manhã, pro almoço, pro jantar, né? Pra... Pra aquela coisinha de visita, família, né? Os convidados aí, que hoje a gente não tá podendo tá aglomerando muito, mas a gente pode ter uma mesa bonita pra família, né? Pra você tá vendendo também, tá bom? Então, tá aí, tá, gente? Caso vocês queiram o molde da capa de suplá, como eu falei, vá no vídeo anterior que nós fizemos. Lá tem a capa, o tamanho, tudinho, o molde, tá? Pra você tá fazendo. E já tá aguardando pra fazer as próximas capas de suplá, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu fiz com muito carinho, tá? Com muito amor pra vocês. E eu peço mais uma vez que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, tá? Pra que a gente possa tá crescendo, assine... É... O sininho lá, tá? Pra vocês estarem recebendo as notificações dos próximos vídeos que a gente vai estar postando, tá bom? Muito obrigada por assistir. Deus abençoe a vida de vocês.